Ancora da Globo pede demissão e assina contrato com outra emissora. Olha aí, minha gente, mais um que se foi, hein? A informação foi confirmada nesta segunda-feira, dia 4 de novembro, pelo site Notícias da TV. A apresentadora Thais Lopes, que apresentou especialmente o Jornal Nacional há duas semanas, fazendo parte do rodízio comemorativo de 50 anos do noticioso, deixou a emissora. Ela trabalhava na afiliada da Globo em Fortaleza, no Ceará, a TV Verdes Max, tá? Assim como aconteceu com outros nomes, como, por exemplo, Monalise, William Wack, Reinaldo Gotino, Thais Lopes, fará parte também da CNN Brasil. Apesar de renunciar instantaneamente à contratação de vários nomes, ainda não há uma data de estreia para o canal. Alguns acreditam que isso só ocorra em janeiro, ou até mesmo depois. E vocês estão ansiosos? Comentem aí o que vocês acham sobre isso tudo. E não esqueçam de deixar o like de vocês. E aí E aí E aí E aí Obrigado.